...defensivo e com os laterais soltos, tentou, né, contemporizar. Não deu, porque o Nilmar não estava na sua melhor fase e o Rafael Moura um jogador truncado lá na frente. Então, o que aconteceu? Não deu certo. Não deu certo. O Inter ficou longe da área. Sem ter as peças, o Abel classificou o Inter para a Libertadores. Não, perfeito. Daqui a pouco foi um mérito. Sem ter as peças. Por isso que a campanha foi o que eu acho que foi muito boa, a campanha. Porque... O Inter não teve lateral direito no campeonato inteiro. Ser terceiro colocado num campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro, foi uma campanha que não dá para desprezar a campanha do Internacional. E o goleiro foi o Dida, boa parte do ano, que estava abaixo da expectativa. Então, o Alex, hoje, assim, salvo uma mudança e alguma coisa que a gente não conhece, é reserva do Internacional. O Dida não estava comprometendo o Internacional. Ah, eu acho que ele comprometeu o jogo. Não, talvez um ou que outro jogo, mas o Dida, por exemplo, no Internacional, nunca perdeu o Granal. E o goleiro esse, no Internacional, que todo mundo fala maravilhas, tomou quatro num Granal. Primeiro Granal do goleiro Internacional titular, ele tomou quatro. Tu não vai condenar o Vitor. Tem muita gente que concorda contigo. Ei, Chico, quem trouxe o Vitor, um goleiro que se consagrou, um baita goleiro, e o Granal produziu injustiça com o Vitor. Mas ele não ia bem em Granais, e a verdade tem que dizer, ele não ia, ele é um grande goleiro, mas não ia bem em Granais. E a prova está, e a prova está... Olha o peso do Granal, e agora dito por Paulo Pelagos. E ele, a nível de torcida, que é um grande goleiro, e além de tudo, fez uma campanha muito boa no Grêmio, mas quando ele foi vendido, nós vendemos ele para o Atlético Mineiro, a torcida... Quantos Grenais ganhou o Grêmio de lá para cá, depois que o coitado que avasaram em Granal... O Grêmio ficou dois anos sem ganhar o Granal, né? Então, não foi culpa do Vitor. Exatamente, mas para tudo bem... Então, todos os goleiros do Grêmio não avasaram em Granal. Não, não, mas para aí, mas para aí, mas ele avaliou. E outra coisa, aí veio o Dida para o Grêmio jogar no Grêmio, alguns Grenais, quer dizer... Perdeu também. Perdeu. Então, para tu ver como é que é agora, o que acontece, esse é um Granal que marca, por exemplo, o Marcelo... O Marcelo Grói estreou num Granal no Olímpico, com 18 anos, 0x0, em 2006. É 1x1. 0x0, no primeiro, no dia 1º de abril de 2006. No dia 9 de abril, no Beira-Rio, foi 1x1 que o Grêmio foi campeão. O Gaúcho, o Gói, o Marcelo Grói no gol. Isso aí é referência. E jogador vitorioso é de referência. Isso faz parte. O torcedor do Internacional deve estar muito preocupado agora, porque ele está vendo que... Isso que o Paulo Pelaipe falou é uma realidade. Todo ano, o Inter começa com um dos principais grupos, sempre candidato a alguma coisa, correto? E aí, conquista só o gauchão. Então, o torcedor está assim meio... Até eu quero mandar um grande abraço para a dona Evanir Muniz, coloradaça, que está preocupada. Um beijo, dona Evanir. E o seguinte, eu acho que o Diego Aguirre é a grande incógnita nesse momento. Ah, sim. Porque o seguinte, ele é um treinador que, querendo ou não, ele vem de um mercado... Ah, mas ele esteve aqui em outubro, ele esteve aqui com um outro espírito, com outra leitura. Ele não vem aqui para conhecer o grupo do Internacional. Então, essa demora da avaliação do grupo, Pelaipe, é que eu acho que pode prejudicar muito esse início de trabalho do Internacional. Ele vai ter que ter, além de competência, muita sorte. Por isso que eu acho que o Cruzeiro Atlético e o próprio São Paulo entram com uma vantagem na Libertadores da América, porque mantiveram as suas comissões técnicas. E o próprio Corinthians que mudou. Por isso que, olha bem, o time que o Tite treinou já não é mais o mesmo. Mas é o Tite, né? Mas é o Tite. Mas e... E o Guerreiro ainda não renovou? Exatamente. É que ele tem contrato até o meio do ano, né? Eles ainda estão... Mas eu estou dizendo isso. Mas é um treinador qualificado, um treinador que conhece o Corinthians. Mas eu acho que São Paulo, Cruzeiro e Atlético... Concordo. O Atlético fez uma grande contratação, no meu modo de ver, o Prato, o atacante... Lucas Prato. Claro, tem que ver se ele vai se adaptar, mas se ele repetiu o que jogava no Vélez... Joga muito. Joga muito. Então, o que eu quero dizer é isso. O Flamengo foi outro clube que fez, talvez, no futebol brasileiro, a melhor contratação de jogador brasileiro, que é o Marcelo Serino. Verdade. Então, a situação... Agora, os clubes... Nós aqui, eu vi no Grêmio dois treinadores uruguais. O Mujica, que o Rec acompanhou em 80... Ninguém entendia o que ele falava. Os jogadores não entendiam. Eu assisti. E o Esteban Dias foi um preparador de primeiros ainda. Eu convivi, mas era um grande preparador físico. Eu convivi... E está até hoje na atividade. Eu convivi ali no vestiário do Grêmio, vi o doutor Raul Hérgio Feitas Lima, era o vice-presidente de futebol na época. E os jogadores não entendiam. Ele chegava e dizia, eu quero que jogasse com dois puntas, dois puntas. O jogador jogava pelos lados. E ele queria que o jogador jogasse dentro dos dois... em cima dos dois zagueiros. Não sei, mas a gente acompanhou. O que o Grêmio fez? Punta de lança? Não é um contêmero, era punta de lança. O que o Grêmio fez? O Grêmio saiu daqui, o seu verá de o doutor Raul Hérgio, foi em Caxias do Sul, contratou o Filipão para treinador e o Celso Rote para preparador físico para o Grêmio ganhar o Campeonato Gaúcho de 87. Então depois veio o Deleon, que é um ídolo da torcida do Grêmio, mas tinha uma característica de futebol uruguai, mesmo jogando aqui no Grêmio. Foi tu que debitiu o Deleon? Não, não estava no Grêmio. Quem tirou o executivo de futebol era, naquela ainda, o Mário Sérgio. Então o que aconteceu? Mas o Grêmio foi lá, perdeu um jogo para o Fluminense, na Copa do Brasil, e o Deleon saiu. Mas o Deleon não... Antes de jogar contra o Guará, não, o Gama. O Baldeleon não perde a idolatria como jogador, mas ele trouxe um auxiliar técnico, que era o Uruguai, e o jogador não entendia o que o auxiliar técnico do Deleon dizia. Isso é o grande problema. Infelizmente, então... O Inter passou isso com o Fossati aqui também. Exatamente. Então o Diego Aguiro tem esse desafio, como disse o Ribeiro, se ignorar isso, não pode ser ignorado isso, não pode passar por cima. Você está sugerindo que contrate uma professora de português e coloque lá no português. Não, não, não é isso. O Portunhol do Diego até é interessante. Mas não é questão do Portunhol, é a forma de jogar, de botar o jogador, vai mudar, e cada um, cada treinador tem o seu estilo e a permanência do treinador. E outra coisa, o Internacional não trouxe o Diego Aguiro por convicção. O Internacional trouxe o Diego Aguiro por eliminação. Aliás, ele deu uma declaração. Essa é a verdade. Não, mas... É a verdade. Não tem isso. O Diego Aguiro confirmou, isso está dizendo pela IP. Ele disse no Uruguai, numa entrevista, que ele foi a sétima opção do Internacional num ataque de humildade, que ele até é humilde, eu conheci muito o Diego Aguiro. Mas essa é uma realidade. Ele é um cara humilde. Depois de tantas negativas que o Inter chegou no nome dele, depois de descartar um técnico estrangeiro, inclusive. Gonçalo Cirne Lima, na Central Band do Esporte. Chico, a gente aguardava nos últimos dias a definição da negociação do Maxi Rodrigues, jogador do Grêmio, sua transferência para a Universidade do Chile, que vai disputar a Libertadores da América. Agora há pouco, em seu Twitter oficial, a Universidade postou o vídeo da apresentação do Maxi Rodrigues vestindo a camisa 18. Ele será emprestado até o mês de maio. E de acordo com a colocação da Universidade na Libertadores, o empréstimo pode ser prorrogado. Portanto, essa negociação foi confirmada pelos chilenos. Maxi Rodrigues, da Universidade de Chile. Bom, o Grêmio se reapresentou com muitas caras novas e com Marcelo Moreno. Acompanhe. O Grêmio voltou ao trabalho com algumas caras velhas e muitas caras novas. A novidade, além dos reforços Douglas e Marcelo Oliveira, foi Marcelo Moreno. O jogador que estava no Cruzeiro se reapresentou com o grupo no CT Luiz Carvalho e irá para a pré-temporada com a equipe em gramado. O presidente Romildo Bolzão Jr. discursou para os 34 jogadores que se apresentaram e falou sobre a família Felipão. Quero agora estreitar muito mais esse relacionamento de amizade, de franqueza, de clareza. Tudo que tiver que ser colocado na mesa, se coloca na mesa. Não tem absolutamente nenhum momento de qualquer constrangimento, de reivindicações, de aspirações, de compartilhamento às vezes de angústias. O que importa é que o Grêmio seja uma família rigorosamente afinada para os objetivos que nós temos que ter e conquistar nesse ano de 2015. Cumprimentos a todos, sejam bem-vindos e vamos para a vitória com o Grêmio cada vez mais forte, cada vez mais conquistador, cada vez mais guerreiro, cada vez mais copeiro, com a cara do Rio Grande, com a cara do Gaúcho, com a cara do Brasil e com a cara sul-americana. As ausências foram de Wallace, que está na seleção sub-20, e Matheus Biteco, que segue lesionado, além de Tinga, Rafael Thierry, Kleber e Edinho, que voltam a trabalho no dia 13, porém, devem ser negociados. A prioridade do Grêmio neste primeiro semestre é o gauchão, competição que não vence desde 2010. A estreia da equipe será no dia 31 de janeiro, contra a União Frederiquense. A preparação começa neste final de semana, quando a delegação viaja para Gramado, onde seguirá até o dia 21 de janeiro. Bom, o Grêmio, em base, perdeu o Zé Roberto e o Dudu, e o Pará também, entre outros jogadores. Repôs aí com o Marcelo Oliveira e o Douglas, e apostando na base. Qual é a tua expectativa para o Grêmio este ano, hein, Pelai? É tão catastrófica como muitos? Não, eu acho que é uma expectativa que vocês, todos os dias, conversam aqui, né, que é uma incôndita, porque os meninos vão dar uma resposta, e em 94 os meninos deram resposta. Mas o Derley, eu estou dizendo assim, o Derley deu resposta, o Roger deu resposta, o Emerson deu resposta. Ah, mas olha os caras que você está falando. Mas na época não eram, né, Ribeiro? Mas não eram. Eram outros. Eram outros. Eu estou te dizendo assim, ó. Eu não sabia, né? Mas é evidente que além deles tinha o Adilson, tinha o Adilson, tinha o Dinho, tinha o Goiano, tinha o Riverola, tinha jogadores diferentes. Mas o Grêmio trouxe um jogador que era a quinta reserva, a quarta reserva do Flamengo, que veio aqui, foi um sucesso danado, o Paulo Nunes. Então, tem que ver se há o encaixe dessa equipe, se há o encaixe das peças, né? Você acha que o Douglas pode voltar a jogar bem? Olha, o Douglas foi decepcionante o ano passado no Vasco. O segundo semestre do Douglas agora é um grande jogador, sabe jogar. Agora no Vasco ele não jogou. Trabalhou bem com ele aqui, né? Não, não, eu trabalhei, eu trabalhei. Mas ele não foi tão mal no Vasco. Ah, mas eu acho que foi. As opiniões são divergentes, já tem gente que diz que ele foi bem. Não, eu estou comparando o Douglas com o Douglas. Douglas, o Corinthians, é um cara. Não, o Douglas conosco aqui. Não, o Douglas em 2010 no Grêmio. Não, em 2011 ajudou muito. Eu acho o Douglas um grande jogador. Só que o ano passado, talvez, não tivesse bem preparado alguma coisa lá no Vasco. Pode ter assim até a companhia, porque o Vasco é um chique. O segundo semestre, eu achei que o Douglas, no segundo semestre no Vasco, não jogou abaixo daquele potencial, daquela qualidade de jogador que ele tem. Ele é um grande jogador. Quer dizer, o Felipe aposta muito nele. O Ivo, estive conversando com o Ivo. O Ivo também, eles apostam muito nele. E ele é um jogador que tem muito talento, sabe como ninguém bater na bola, fazer um lançamento, jogar, ele sabe jogar. E o Juliano, tu tentasse contratar e... Mas é, esse é um jogador que eu acho que vai acrescentar no Grêmio também, talvez. Quer dizer, o Grêmio tem peças para fazer um belo time de futebol. E tem um... No comando tem um treinador que é experiente, que é um treinador de nível mundial, de nível internacional, que é o Filipão. Uma pessoa capacitada, competente, que pode ajeitar esse treinamento. É um grande truco. E o Grêmio vai ter tempo para fazer o time. É um grande truco. Porque só joga o gauchão. Então, treinamento. O gauchão vai ser a Copa do Mundo do Grêmio. Você contrataria o Marcelo Moreno na situação que está? Já flertando com outros clubes para o segundo semestre? Para o segundo semestre não, porque ele tem um ano de contato com o Grêmio. Mas para terminar sabendo que não vai ficar... É difícil, né? Sem você estar envolvido no problema, chegar de fora e dizer, não, faço isso. Porque de fora daqui, tudo é fácil. Ah, por que não fizeram isso? A gente que está lá dentro tem que respeitar que a gente está lá dentro. Entendeu? E quem conhece futebol sabe o que acontece nos bastidores, o que acontece no dia a dia do futebol. É muito difícil. Então, a gente tem que respeitar os profissionais. O profissional que está trabalhando no Grêmio, os dirigentes que estão trabalhando no Grêmio. O Grêmio adotou uma política que eu acho que é correta. Que o Flamengo, lá em 2000, em dezembro de 2002, adotou. E que eu fui executor durante um ano e meio. Que foi pagar as contas, reduzir salários, mandar jogadores importantes embora. Mandou o Wagner Love embora, mandou o Ipsu embora, Alex Zagueiro, Lietzel. Porque eram os salários fora da realidade daquilo que a diretoria tinha proposto. E não adianta ficar olhando para trás. Olha para frente, faz isso, com os compromissos. E o Flamengo, com uma folha de 4 milhões de reais, foi campeão da Copa do Brasil em 2013. É verdade. Falando sobre o Moreno, o vice de futebol Adalberto Praes, ele cometeu um ato falho nessa pequena cerimônia de reapresentação. O vice de futebol, o doutor Fabio Coffi. O doutor Adalberto Praes é vice-presidente interino. Ele é vice-presidente eleito. Eleito, mas interino no futebol. Interino no futebol. Vice de futebol, desculpe, mas é o doutor Fabio Coffi que é o vice de futebol. Que está de licença, está de férias. E o Adalberto Praes cometeu esse ato falho porque ele esqueceu de citar o Marcelo Moreno nessa reapresentação. Salvo dos novos, o Douglas que se reapresenta, o Marcelo Oliveira Novo, o Palminho que está se reapresentando. Não sei se tem mais alguém aí se reapresentando. Mais alguém que estava fora e que está aqui hoje? Ah sim, Moreno também, Marcelo Moreno. Com quem esperamos contar nessa temporada se tudo der certo?